Caralho, ae mulher, grava bem o nome dele Astro de Belo Horizonte, é o DJ TL, MPC Vamo que vamo caralho Ela gosta de caô, quer conflito a todo instante Vai novinha, estou diante, caboceta penetrante Vai novinha, estou diante, caboceta penetrante Ela desce, ela sobe, caboceta, ela engole Cabo, 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 caboceta, ela engole Ela desce, ela sobe, caboceta, ela engole Ela desce, ela sobe, caboceta, ela engole Caralho, ae mulher, grava bem o nome dele Astro de Belo Horizonte, é o DJ TL, MPC Vamo que vamo caralho Ela gosta de caô, quer conflito a todo instante Vai novinha, estou diante, caboceta penetrante Vai novinha, estou diante Vai novinha, estou diante, caboceta penetrante Ela desce, ela sobe, caboceta, ela engole Vamo que vamo caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Glastando! Glastando!